O governo do Pará publicou edição extra no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira com o decreto de número 2580 barra 2022, regulamentando a redução da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, nas operações internas com etanol hidratado combustível para 15,18%. O decreto também reduziu a carga tributária do etanol para o equivalente a 12%, por meio de concessão de crédito presumido até dezembro de 2022. A medida atende à previsão da Emenda Constitucional 123 barra 2022, de 14 de junho passado, que determinou o diferencial competitivo dos biocombustíveis destinados ao consumo final em relação aos combustíveis fósseis para fins de incidência do imposto estadual. De acordo com o secretário da Fazenda do Estado, a medida garantiu que a alíquota do álcool tenha redução proporcional à redução concedida para a gasolina, de forma que o álcool seja um combustível atraente aos consumidores, estimulando o uso de biocombustível renovável e não poluente. Esta é a segunda redução de alíquota do álcool este ano. No dia 4 de julho, o governo reduziu a alíquota do ICMS sobre o álcool combustível de 25% para 17%, por meio do decreto de número 2476 barra 2022. E aí E aí E aí E aí